Antes do início da Guerra do Pacífico, o Almirante Yamamoto dizia que o Japão não tinha chance de vencer os Estados Unidos em uma guerra longa e desgastante, sendo claramente contra ela. Mas se um conflito acontecesse, daria o seu melhor para causar o máximo de dano ao inimigo. Ele dizia que faria o possível para dar a vitória ao Japão. Mas se a guerra se estendesse para além de 1943, ele não poderia fazer mais nada, já que o poderio industrial americano começaria a fazer a diferença. Por fim, ele estava correto. O Japão teve uma sequência de vitórias esmagadoras desde o início das hostilidades, mas depois de Midway igualar o canal, a derrota japonesa era uma questão de tempo. Em abril de 1943, com a situação ficando crítica para os japoneses, o Almirante Yamamoto decidiu realizar uma grande contra-ofensiva aérea, que tinha como objetivo eliminar o poder aeronaval aliado na Nova Guiné e nas Ilhas Salomão. Essa foi a última ofensiva de Yamamoto na guerra, e a sua última esperança de evitar a derrota do Império do Japão. Esse é o primeiro episódio da série A Operação Vingança. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Isso ajuda demais no crescimento do canal. Até maio de 1942, os japoneses tinham saído vitoriosos de praticamente todas as batalhas que participaram. Eles derrotaram seus inimigos nas Filipinas, em Singapura, na Birmânia, nas Índias Orientais e em qualquer lugar que desejassem invadir. Mesmo sendo contidos na Batalha do Mar de Coral, os japoneses ainda contavam com a iniciativa estratégica, e os aliados se perguntavam se algum dia poderiam tomar a ofensiva na guerra. Até que em junho de 1942, o Japão foi derrotado na Batalha de Midway. A destruição de quatro porta-aviões, a custa de apenas um americano, equilibrou o poderio aeronaval entre eles. Contudo, os japoneses tentaram não se abater com isso, e continuaram com a sua expansão pelo Pacífico Sul. A guerra ainda não estava totalmente decidida, e eles pretendiam retomar a vantagem aeronaval que perderam em Midway. No entanto, os japoneses foram novamente detidos pelos aliados na trilha de Kokoda, e em fevereiro de 1943, os americanos conquistaram completamente Guadalcanal, tendo detido várias tentativas dos japoneses de recuperarem a ilha. Nessa sagreta campanha, que durou por seis meses, os nipônicos sofreram perdas irreparáveis em homens, aeronaves e navios. Em fevereiro de 1943, a maré da guerra já tinha voltado completamente contra o Japão. Os aliados então continuaram a sua ofensiva pelo Pacífico, com destaque para a conquista das Ilhas Russell. Tudo indicava que os aliados avançariam imparáveis contra o Japão, e só parariam quando ele fosse completamente derrotado. Depois da tomada de Guadalcanal, eles estavam se preparando para tomar a Nova Geórgia e o restante das Ilhas Salomão. A derrota do Império do Japão agora era uma questão de tempo. Os japoneses agora estavam totalmente na defensiva, e visando proteger as suas conquistas do Pacífico Sul, em março de 1943, enviaram um comboio de tropas para reforçar a área de Lai, na Nova Guiné. Entretanto, o comboio foi descoberto pelos aliados, que enviaram dezenas de bombardeiros para destruí-lo. O resultado foi um tremendo desastre para o Japão. O comboio foi aniquilado, e mais de 2.800 japoneses perderam as suas vidas. Esse evento ficou conhecido como a Batalha do Mate Bismarck, e foi um tremendo golpe psicológico para os japoneses. Além disso, a força aérea estava sofrendo pesadas baixas. A maioria dos pilotos experientes já tinham perdido as suas vidas em Midway e em Guadalcanal. E agora o estado do poderio aéreo japonês era lamentável. Além do mais, as condições nas bases japonesas eram terríveis, contribuindo muito para o acúmulo de doenças e o baixo moral dos homens. Os novos pilotos que chegavam para repor as perdas, além de serem pouco experientes, não estavam acostumados com aquele ambiente, sendo mais propícios a ficarem doentes e desmoralizados. Nada estava dando certo para o Japão, e tudo o que eles tentavam fazer para se defenderem, estava resultando em fracasso. O almirante Yamamoto, comandante em chefe da frota combinada, sabia que as suas forças precisavam de um impulso psicológico face à série de derrotas que haviam sofrido. Então, ele decidiu realizar uma grande contra-ofensiva aérea nas Ilhas Salomão e na Nova Guiné, visando destruir navios, aeronaves e bases americanas. Essa seria a última esperança de Yamamoto de evitar a derrota do Japão. Em março de 43, os japoneses já haviam abandonado completamente os seus planos de se expandir pelo destante das Ilhas Salomão. O foco deles estava agora em defender as suas posições no Pacífico Sul. Os Estados Unidos estavam se preparando para uma nova ofensiva contra o Japão. Depois da tomada de Guadalcanal, o próximo alvo era Nova Geórgia, e o objetivo final deles era a base japonesa de Rabao, localizada na Nova Bretanha. Rabao era a principal base aérea e naval japonesa no Pacífico Sul. Nela, havia cerca de 100 mil soldados, marinheiros, aviadores e militares japoneses. Era dessa base que partia todas as principais ofensivas do Japão no Pacífico Sul. Os americanos precisavam neutralizá-la, e fariam isso subindo lentamente as Ilhas Salomão, tomando os territórios japoneses pelo caminho. Yamamoto não podia deixar que Rabao fosse tomada pelos aliados, e visando atrasar ou até mesmo evitar uma nova ofensiva americana nas Ilhas Salomão, iniciou os preparativos de um grande contra-ataque aéreo contra as posições aliadas. Além de ter como objetivo deter a ofensiva inimiga e dar tempo para o Japão organizar as suas defesas, um contra-ataque seria uma ótima forma de aumentar o moral de seus homens, que como mencionado anteriormente, estavam precisando muito. Os responsáveis pela operação seriam o próprio almirante Yamamoto e o almirante Poussaka, comandante da 11ª Frota Aérea em Rabao. Para supervisionar a operação, Yamamoto e sua equipe se estabeleceram no Quartel General de Rabao, chegando no dia 3 de abril. Eles então começaram a preparar a ofensiva, que seria chamada de Operação Uigo. E a Yamamoto queira empregar o máximo de aeronaves possíveis para o ataque. E para isso, além das unidades em terra da 11ª Frota Aérea, contaria também com os aviões da 3ª Frota. Agora comandada pelo almirante Ozawa, que era composta pelos porta-aviões Oikaku, Zoihon, Jonyo e Ryo. A 3ª Frota contribuiu com praticamente 160 aeronaves. E junto com os aviões da 11ª Frota Aérea, davam a Yamamoto uma força de praticamente 350 aeronaves. Os modelos que participariam do ataque eram os caças A6M-0, os bombardeiros de mergulho D3A e os bombardeiros médios G4M-1. Todas as aeronaves operariam nas bases japonesas em Rabao, Bougainville e nas Ilhas Shortland. As unidades da 3ª Frota operariam em terra e não nos porta-aviões. Esse seria o maior ataque aéreo executado pelo Japão desde Pearl Harbor. Os alvos escolhidos para o ataque foram o Guadalcanal Itulagi nas Ilhas Salomão e Port Moresby, a Baía de Ouro e a Baía de Mione na Nova Guiné. A operação estava marcada para acontecer no dia 4 de abril, a data de aniversário do almirante Yamamoto. A sua presença em Rabao, com seu traje branco da marinha, dava um grande impulso moral para os pilotos. Apesar disso, ele não estava muito contente com a sua permanência ali durante a operação. Ele não gostava da ideia de ter o comando japonês na primeira linha do inimigo, mas que era necessário para elevar o moral das trombas. Os japoneses ainda acreditavam que poderiam retornar aos dias de glória do início da guerra, retomando a ofensiva contra os aliados no Pacífico. A Operação Igo era a última esperança. Antes do início efetivo da operação, no dia 1º de abril, 54 caças A6M-0 foram enviados para uma operação de limpeza, com o objetivo de destruir uma grande parte dos caças inimigos em Guadalcanal. Eles deveriam abrir caminho para os bombardeiros que viriam 3 dias depois. Contudo, os americanos detectaram a formação e enviaram 41 caças para abatê-los. Entre eles, o F-4F Wildcat, o F-4U Corsair, o P-38 Lightning e o P-40 Kitty Hawk. Os japoneses foram interceptados nas Ilhas Russell, antes de chegarem a Guadalcanal, resultando em intensos combates aéreos. Os americanos, lutando em casa e com todas as vantagens disponíveis, conseguiram abater 9 zeros, a custa de apenas 5 Wildcats e 1 Corsair. Os japoneses relataram terem destruído 47 aeronaves. Esse relatório exagerado deixou o alto comando satisfeito com o ataque, e acreditaram que os céus estariam mais limpos para a Operação Igo. Quando chegou o dia 4 de abril, as condições de tempo estavam tão difíceis que a operação teve que ser adiada por 3 dias. Além disso, algumas aeronaves ainda não tinham chegado em seus respectivos campos de pouso de onde decolariam para a missão. O primeiro ataque da ofensiva japonesa viria no dia 7 de abril. 67 bombardeiros de Mercúrio D3A, escutados por 110 zeros, decolaram de Rambal e partiram em direção a Tulague e Guadalcanal. Um segundo grupo, partindo de Buganville, contendo 47 zeros, se juntou à formação, totalizando 224 aeronaves. Enquanto voavam para o seu objetivo, os vigias costeiros australianos nas Ilhas Salomão notaram um ataque iminente e rapidamente avisaram aos aliados. 76 caças decolaram de Henderson Field para interceptá-los, embora em grande desordem. Quando se aproximaram da Ilha Savo, os japoneses se separaram. Um grupo se dirigiu para Tulague e o outro para Guadalcanal. Os caças aliados conseguiram destruir vários bombardeiros, mas não os impediram de atacar em suas posições. No ancorador de Tulague, os japoneses conseguiram afundar três navios. Um destroyer, uma corventa neozelandesa e um petroleiro. Já em Guadalcanal, com o aviso de ataque iminente, os americanos conseguiram evacuar seus bombardeiros do campo de pouso. E quando os japoneses realizaram seus ataques, não causaram muitos danos contra Henderson Field, se limitando à destruição de algumas instalações militares. No fim do ataque, os japoneses perderam 12 zeros e 12 bombardeiros de mergulho. Eles alegaram ter afundado 12 navios e de terem destruído 41 aviões americanos. Mas apenas sete caças Wildcat foram perdidos. Muitos americanos retornaram à base com seus aviões crivados de balas. O destaque vai para o piloto americano James Sweet. Em seu F-4F-4, foi acreditado com a destruição de sete bombardeiros D-3A. Essa era sua primeira missão de combate, sendo condecorado com a medalha de honra por esse feito. Quando Yamamoto ouviu o exagerado relatório da missão, ficou muito satisfeito com os resultados. No dia 11 de abril, deu-se início o segundo ataque. Tendo como alvo bases na Nova Guiné, 27 bombardeiros D-3A, escondados por 73 zeros, decolaram de rabal e atacaram a Baía de Ouro. 50 caças aliados P-38 e P-40 foram enviados para destruir os atacantes. Eles conseguiram abater 2 zeros e 4 bombardeiros sem sofrerem perdas. Apesar de ter uma centena de aeronaves envolvidas no ataque, os danos causados não foram nada expressivos, com os japoneses apenas danificando um navio de carga americano, um navio de transporte e o caça-minas australiano. No dia seguinte, o alvo a ser atacado era Port Morsby. Partido de Rabao e do aeródromo de Bunacanal, 43 bombardeiros médios G-4M, escondados por 131 zeros, partiram para a missão. Novamente, eles foram detectados pelos aliados, que enviaram 44 caças para combater a formação. Entre eles, caças P-38 e P-39, mas não conseguiram interceptá-los a tempo, dando chance para os japoneses de realizarem seus ataques. Eles então atacaram os campos de pouso em Port Morsby, causando várias crateras nas pistas e destruindo muitas aeronaves no solo. Os caças não saíram de perto dos bombardeiros, não executando nenhum ataque contra as bases australianas. Uma bomba lançada por um G-4M1 acertou em cheio um depósito de combustível, causando uma gigantesca explosão que foi capturada em fotografia, essa que vocês estão vendo na tela. Apesar disso, para a quantidade de aeronaves envolvidas no ataque, ele não foi nada expressivo, resultando apenas na destruição de alguns aviões no solo e instalações militares. Os japoneses alegaram terem destruído 28 aviões e afundado um transporte ancorado no porto. No entanto, apenas dois P-39 foram abatidos, a custa de dois zeros e sete bombardeiros G-4M. Durante esses ataques, o Almirante Yamamoto pessoalmente acenava para os pilotos em sua partida, aumentando muito o moral deles. No dia 14, quando a ofensiva estava quase terminando, os japoneses enviaram o seu último ataque, que tinha como alvo a Bahia de Milner. Ele foi executado por 44 bombardeiros G-4M e 23 bombardeiros de mergulho D-3A, escutados por 129 zeros. Os australianos novamente detectaram a força com bastante antecedência, enviando 44 caças para interceptá-los, além de ordenarem que os navios ancorados se espalhassem. Os japoneses novamente tiveram sucesso em ultrapassar os caças aliados, mas novamente os danos foram inexpressivos, afundando apenas dois navios e danificando um outro. Os combates aéreos resultaram na destruição de oito aeronaves japonesas à custa de um Kithi-Hawk e um P-38. Quando os japoneses retornaram, relataram terem destruído quatro transportes, de danificarem gravemente outros seis, e de terem destruído 44 aeronaves. Os japoneses não exageravam esses números porque queriam se achar os melhores. Eles apenas superestimavam a eficiência de seus ataques. E isso também valia para os americanos, que retornavam dessas missões, alegando terem destruído muito mais aviões do que conseguiram. O almirante Yamamoto planejou fazer uma última varredura de caças no dia 16 de abril, mas não conseguiram encontrar alvos adequados. Satisfeito com os impressionantes resultados, de acordo com os relatórios que haviam recebido, Yamamoto declarou a operação bem-sucedida. Essa seria a sua última ofensiva na guerra. No total, os japoneses alegaram terem destruído 175 aeronaves e 28 navios. Esse foi o relatório que chegou até Yamamoto. E com isso, acreditou firmemente que tinha causado danos graves aos aliados. Ele concluiu que a operação foi um grande sucesso, e ordenou que as aeronaves da terceira frota retornassem aos porta-aviões. Entretanto, os aliados perderam apenas 5 navios e 25 aeronaves, enquanto os japoneses perderam 55. Os pilotos japoneses superestimaram seus resultados, e fizeram com que Yamamoto acreditasse que tinha causado um terrível golpe no inimigo. Entretanto, a operação E-Go não impediu os preparativos da nova ofensiva aliada, atrasando ela por apenas uns 10 dias. Aliás, se não fosse pelos vigios costeiros australianos, os danos causados com certeza teriam sido muito maiores do que foram. As perdas que eles tiveram estavam sendo rapidamente repostas, e os danos causados às instalações militares foram rapidamente consertados. Em relação ao número de aeronaves que os japoneses empregaram, e os danos que conseguiram causar, a operação não foi nada eficiente. Eles não conseguiram neutralizar o poder aéreo dos aliados no Pacífico Sul, apenas destruíram algumas instalações e navios de carga. Mesmo considerando a operação bem sucedida, os oficiais japoneses estavam muito preocupados com as severas perdas em bombardeiros que haviam sofrido. Em apenas 4 missões, eles perderam mais de 50 aeronaves. Depois dessa série de ataques, a atividade aérea japonesa na Nova Guiné diminuiu gradativamente. O poder aéreo dos aliados estava crescendo cada vez mais, à medida que a força aérea japonesa estava se esgotando. No entanto, o ataque teve um ponto positivo. Ele foi muito bem sucedido em aumentar o moral dos pilotos, mas foi algo que não duraria muito. Seguindo o seu itinerário de visitar as bases aéreas na região, Yamamoto decidiu inspecionar pessoalmente a base aérea de Balalai, ao sul de Buganville. Essa foi uma ação que teria consequências terríveis para o Império do Japão. Mas isso é tudo para o próximo episódio. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Agradeço de verdade a todos vocês pelos 10 mil inscritos, e continuarei firme entregando conteúdo de qualidade sobre a Guerra do Pacífico. Novamente, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.